Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um aterramento que eu fiz na minha casa. Lembrando que eu não sou profissional, sou um amador autodidata assim como vocês e eu fiz esse aterramento com base em algumas informações que eu achei na internet e de forma amadora. Pra esse aterramento eu usei 3 hastes de 1,20m, mas o recomendado são usar hastes de 2m e eu fiz ele no formato de triângulo, deixando as hastes a 1,20m de distância uma das outras, no mesmo tamanho da haste eu deixei de distância pra formar o triângulo. E eu interliguei as hastes com um cabo de cobre nu, rígido, de 16mm. É um cabo bem grosso e eu usei abraçadeiras apropriadas pra hastes de aterramento. Você encontra essas hastes pra aterramento em lojas de materiais elétricos ou ferragistas na sua cidade. Eu não tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso, mas eu achei interessante e quando eu comecei a fazer o vídeo a gente já tinha feito boa parte do processo, mas seguindo com o vídeo, a gente colocou um cano de PVC pra proteger a conexão. Mas se você preferir, existe uma caixa de inspeção apropriada pra isso, que você também encontra pra comprar. Eu vou deixar um link na descrição também, onde você vai poder encontrar todo esse material pra fazer o seu aterramento. Caso você se interesse, é o primeiro link na descrição. Mas eu improvisei com um cano de PVC mesmo, depois eu enchi de brita e coloquei um cap, que é uma tampa pro cano. Geralmente, essas caixas de inspeção ficam expostas, mas eu preferi enterrar, pois eu fiz o aterramento no jardim e quero manter a grama sem detalhes. Eu vou colocar a grama por cima novamente. Se um dia eu precisar da manutenção, eu sei mais ou menos onde procurar. Depois de feito o aterramento, eu fiz um teste com multímetro. Também não é o teste ideal recomendado. O certo é usar um terrômetro, mas como eu não tenho, fiz com multímetro. No teste, eu coloquei um multímetro em corrente alternada de 750 volts e medi a corrente da tomada. Depois eu retirei o neutro da tomada e liguei diretamente no aterramento. Se a corrente for a mesma ou der uma diferença pequena de 1 a 2 volts, isso quer dizer que meu aterramento está funcionando. Outro teste que eu fiz foi ligando a serra mármore, usando a fase da tomada e ligando o neutro diretamente no aterramento. A serra é de 1500 watts, muito potente, mas ela ligou e funcionou. Outro teste simples que eu fiz foi no meu banheiro. Sempre que eu abri meu registro do chuveiro, eu levava muito choque, sempre na hora de ligar ou desligar. Depois que eu liguei o chuveiro no sistema de aterramento, acabou aquele choquinho chato. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum outro teste, nenhuma outra dica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho